Muito bem, estamos aqui agora com o Zé Vaqueiro, ele é que cuida do boi, que dá aquele carinho para todo boi. Eu acho também que ele ensina esse boi a correr, ele ensina o boi da carreira dele aí, que até agora a Vaqueirama não conseguiu passar a mão dele. 46ª carreira, né? 46 vezes que vai correr hoje, né? Mas me diga aí, qual é o segredo do boi, você pode falar? O segredo do boi é porque a madeira é muita, o boi é bem cuidado, tem rojão, aí o segredo do boi é esse, aí se o nego não tiver fogo e não tiver carro com fogo, não vai para ele não. E o treinamento é muito? O treinamento é para ele correr uma Lego sem broma, né? E na hora que o nego sartar nele, ele encontra. O segredo principal dele é o tratamento, é tratar o animal com carinho, né? Saber ajeitar, você deve dar todo o carinho para ele, tudo o que ele precisa. Se você tem um carro bom, se você não cuida dele, você tem carro para pegar tudo boi? Tem não, carro de boi tem que ser zelado e bem treinado. O reguamento é uma rei, se você ajeitar ela, deixar ela nas medidas e botar num canto que ajude ele, a madeira empena, né? Muito obrigado, Zé Vaqueira aqui, tá? Então o segredo do boi não tem segredo, o segredo é cuidar bem do animal, zelar, sem maltratar e sem nada. Obrigado. Obrigado.